O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 11 de março. Alerj realiza corrida de rua para estimular a prática de exercícios. Secretaria Estadual de Trabalho divulga vagas de emprego para a região metropolitana, serrana e médio Paraíba. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia lança campanha para alertar sobre os riscos do cigarro eletrônico. E plataforma na internet vai auxiliar mulheres vítimas de violência. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia! Na manhã deste domingo, a Alerj realizou o primeiro circuito de corrida de rua para incentivar a prática de exercícios físicos. O evento teve a largada e premiação no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa. Servidores da casa, familiares e amigos, todo mundo participou. Eram sete horas da manhã quando os participantes do primeiro circuito da Alerj começaram a se posicionar na porta do Palácio Tiradentes. O evento, organizado pelo Departamento Médico da Alerj, teve como modalidade principal uma corrida de cinco quilômetros. Mas, para incluir o máximo de pessoas, foi oferecida para os iniciantes a possibilidade de caminhar três quilômetros. As crianças também puderam aproveitar uma corridinha de 100 metros. A promoção da saúde foi o foco principal. O que valia era se movimentar. A corrida é saúde. A prática de atividade física ajuda em diversas situações médicas. Previne hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia. Diversos benefícios, mais do que comprovados. E a ideia era justamente, para quem não corre, quem é sedentário, não pratica, é uma excelente forma de começar. Isso é um incentivo também, não só o próprio exercício físico e a atividade física que a gente precisa ter. A gente na Alerj, a gente fica muito no movimento, mas é uma corrida diferente. Então, a gente tem que reservar momentos para isso. E a gente estava comentando ali a possibilidade de entrosamento do pessoal em um ambiente diferente. Então, tem muitas famílias, deputados vieram, correram, caminharam. Antes da largada, o aquecimento foi com muita música e dança. Servidores da Alerj elogiaram a iniciativa da Assembleia, que além de incentivar a prática de exercícios físicos, contribuiu para gerar memórias afetivas entre familiares. Mais que os 5 quilômetros, mais que estar preparado, a gente está muito feliz com essa integração dos servidores, familiares, da gente que trabalha na Assembleia Legislativa. Verdade que a população nos vê tão somente como as pessoas que dão a contribuição ali, mas a gente tem vida social, vida desportiva. E essa iniciativa do nosso presidente, do Departamento de Saúde, em poder integrar os servidores, muito bacana. A gente está muito grato por isso, vibrando e vou ganhar, hein? Largada autorizada e os participantes começaram o percurso de dar inveja. Ao longo do caminho, eles puderam apreciar diversos pontos históricos e turísticos da cidade maravilhosa. O trecho do Boulevard Olímpico, beirando a Baía de Guanabara, proporcionava uma vista privilegiada e levava os corredores até o Museu do Amanhã, um ícone do turismo do Rio. O caminho de volta passava pela zona portuária, embelezada pelo Mural das Etnias, do artista plástico Eduardo Cobra. Ao longo do percurso, foram disponibilizados pontos de hidratação, necessários para o calor de mais de 30 graus que fazia no Rio de Janeiro. Suor, foco, sorrisos e superação. O primeiro circuito de corrida da Alerje também foi marcado pela inclusão, como conta a servidora Ana, que estava acompanhada da filha Júlia. É a primeira vez que ela está participando junto com... Não, ela já corre, com o projeto Correndo Por Eles, que a gente normalmente as corridas são no aterro, e aí é direto, mas assim, o percurso é lindo, a gente está adorando. E depois de 16 minutos e 16 segundos, o primeiro colocado da categoria masculina cruzou a linha de chegada. Vitor Rangel, de apenas 16 anos, subiu no pódio cheio de alegria. Deixar um recado para todo mundo, desistir não é opção. É a palavra que eu sempre falo, desistir não é opção, nunca desista. Na classificação geral feminina, quem levou a melhor com 22 minutos e 14 segundos foi Letilde da Silva, atleta amadora de corrida. Eu estou um pouco emocionada, porque é minha primeira colocada. Eu sempre sou vice, terceira, e eu estou muito emocionada hoje, meus filhos estão aí para ver. A alegria em conseguir completar todo o trajeto garantiu a animação na hora da entrega das medalhas. Além dos cinco primeiros colocados, todos os inscritos também receberam medalhas como forma de incentivo para participarem de um próximo circuito de corrida de rua promovido pela Alerj. É, e os deputados também marcaram presença no evento e destacaram a importância dos exercícios para a qualidade de vida e prevenção de doenças. A Casa tem promovido a saúde com campanhas de doação de sangue e de vacinação contra a gripe e a Covid, por exemplo. O deputado Brazão elogiou a iniciativa do Departamento Médico com apoio da Presidência da Assembleia. Estou muito feliz de estar aqui do lado do deputado, doutor Deudalto, médico, acompanhando a gente ali junto. Como ele falou, agradecer ao nosso presidente Rodrigo Bacelar por esse incentivo, essa união do Parlamento, né? E também do Centro Médico, através do doutor Deudalto, que comanda isso, que realmente a gente precisa de uma pessoa que tem experiência, certo? E estou feliz de estar aqui no Parlamento, no Palácio Antigo, não deputado, junto aqui. É uma história, a história do Parlamento, que a gente está contando essa história do Parlamento. É isso que é. Eu acho que a vida é feita disso, é feita de realizações e hoje a LERJ está realizando a primeira corrida, né? Incentivando até os outros estados, né? Que façam a mesma coisa. Além de engajados na prática do exercício físico para uma vida mais saudável, os deputados estimularam outros servidores e compareceram motivados. Vou caminhar, né? A gente está há muito tempo sem fazer atividade física. A última atividade física até foi uma corrida que eu fiz, assim, lá em São Gonçalo. A gente tem um grupo que eu colaboro, atuo junto lá do Pé de Fogo. Mas eu não faço regularmente, essa vida de deputado me deixa meio... Não corre, corre político. E não não corre, corre da atividade física. É até um erro, né? Porque eu deveria estar fazendo atividade física permanentemente. É importante para manter o corpo, a mente em equilíbrio, né? A deputada Marina do MST lembrou que está acostumada com esse tipo de exercício, já que acompanha as marchas e caminhadas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Independente da idade é um incentivo também, a prática do esporte, mas também aos cuidados com a saúde. Então, estou muito alegre. Eu sou praticante de caminhada, especialmente pelas marchas, né? Que sempre fazemos. E gosto muito de dançar, de caminhar, de correr. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, junto com os trabalhadores, com as trabalhadoras do meu gabinete, mas também da LESG e com os colegas parlamentares. O deputado Alan Lopes destacou a importância do evento para estimular também as crianças, que passam cada vez mais tempo nos apartamentos e nas telas de aparelhos eletrônicos. Um dia que a gente vive momentos em que as crianças hoje não são como na nossa época, né? Que era criada na rua, corria, brincava, todo mundo dentro de apartamento, trancado, jogando videogame, olhando o celular. É importante estimular para que as crianças possam fazer uma atividade, gerar saúde e no futuro serem crianças saudáveis, né? No pódio dos parlamentares, o quarto lugar ficou com o deputado doutor Deodalto, que é médico, e lembrou da importância da atividade física para a população. Essa ação brilhante, que é a primeira corrida da LESG, que é agregar os funcionários e a família de funcionários também. Corrida é saúde. O terceiro lugar ficou com o Valdeci da Saúde. Ele revelou que é diabético e faz atividade física para controlar a doença e reduzir o uso de medicamentos. É uma coisa impressionante quão bem faz a gente fazer atividade física, porque eu há 20 anos atrás eu fazia uso de medicamento para controle da diabetes. Eu consigo hoje controlar a minha glicose entre 96 e 98 através da atividade física. A gente sabe que é exaustivo, a gente tem que trabalhar todo dia ainda fazer atividade física, mas todo dia, 5, 6 horas da manhã, eu estou dando a minha corridinha, fazendo algum tipo de exercício, fazendo, além da musculação, o aeróbico também. Então, é isso que tem me controlado aí, controlado as minhas taxas dentro da normalidade. Eu aconselho a vocês que estão aqui nos ouvindo, façam atividade física. Esse é o melhor remédio para desmamar você das medicações de hipertensão, diabetes, depressão, atividade física é tudo. O esporte tem que ser incentivado sempre, eu estou muito feliz de estar participando desse momento, estou aqui com o pessoal do meu gabinete e deu super certo, a gente percebe aí que o pessoal aderiu e abraçou essa causa, está lotado aí, vários deputados, vários parlamentares fazendo parte desse momento. E a deputada Índia Armelal conquistou o primeiro lugar entre os parlamentares. Ela garantiu que, apesar do esforço, concluir a prova deixa um sentimento de satisfação e convidou outros deputados e servidores a participarem dos próximos eventos. No caminho, é difícil, mas quando chega a sensação é incrível de você conseguir se desafiar e mostrar para essa galera que todo mundo pode fazer corrida como o batom doutor. Então, a próxima, você se inscreva, senão eu vou bater lá na sua sala e vou te obrigar a se inscrever. E a turma da TV Alerj também participou da corrida. Vamos conversar com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está no centro do Rio. Bom dia, Paulo Vitor. Você já se recuperou do calorão de ontem e com quanto tempo você terminou a prova de 5 quilômetros? Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Do calor me recuperei, do calor foi fácil recuperar, mas as dores de um atleta amador continuam aqui comigo. Eu fiz o tempo de 28 minutos e 57 segundos. Foi um tempo até bom para mim, comparando aqui com meus treinamentos, que eu estava treinando antes da corrida. Foi o meu melhor tempo. Eu acho que a energia do pessoal, a energia da corrida, dos funcionários, dos parentes que participaram também, foi muito importante para conquistar esse tempo. Um tempo bom. Nada se comparado ao Vitor, que correu os 5 quilômetros em 16 minutos. É, mas o tempo foi ótimo, né? Eu acho que para quem não está tão acostumado assim, né? E você também aí tem um assunto importante, né? Sobre como as mulheres devem se prevenir, buscar ajuda quando sofrem algum tipo de violência, não é mesmo? É isso, Vicente. Nós trouxemos na última sexta-feira, no Bom Dia Alerj de sexta-feira, números alarmantes de casos de violência contra a mulher. E hoje nós conversamos com a Elisângela Oliveira, que é a coordenadora no núcleo ISP Mulher, para falar sobre algumas medidas que estão sendo adotadas, o lançamento de dois dispositivos no combate à violência contra a mulher. Bom dia a todos. O Instituto de Segurança Pública, esse ano, completa 25 anos de existência. Ao longo da nossa existência, nós temos a preocupação na divulgação das estatísticas oficiais de segurança do Estado. Para além da divulgação, a importância da transparência. Na última sexta-feira, nós divulgamos duas novas ferramentas que são extremamente importantes para que a sociedade tenha conhecimento sobre vários tipos de crimes que são cometidos contra as mulheres, em relação ao comportamento ao longo da sociedade histórica, das diferenças nos municípios, e uma outra ferramenta específica para a Secretaria da Mulher, do Estado da Mulher, pensando na colaboração para a realização de políticas transversais no enfrentamento desse grande problema social. Obrigada, Elisângela. Eu falei anteriormente que algumas medidas estão sendo tomadas pelo governo do Estado, né, sobre esse enfrentamento devido ao alto número de casos da violência contra a mulher. Conversamos aqui agora também com a Júlia Luz, que é a superintendente do enfrentamento à violência contra a mulher. Qual a importância dessa parceria no combate a essa violência? Bom dia, tudo bom, Paulo? Nós, enquanto Secretaria de Estado da Mulher, entendemos que conhecimento e informação salvam vidas. Justamente por isso, nós, enquanto governo de Estado, fazemos essa parceria com muita alegria, junto ao Instituto de Segurança Pública, trazendo informações que munem nós, enquanto secretaria, no processo de elaboração das políticas públicas, mas a toda a sociedade, gerando transparência, sustentabilidade das políticas, controle social. Esse é o nosso objetivo, reduzir a violência através de transparência, de parceria, não só com o Instituto de Segurança Pública, mas com políticas transversais, com todas as secretarias e pastas de governo e também com toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente destaca aqui que sempre a importância da mulher denunciar esses casos de violência, que isso contribui bastante para a elaboração de políticas públicas, não é mesmo? Com certeza. A gente sempre indica, nossas campanhas são sempre de divulgação das redes de proteção às mulheres, por isso a gente traz aqui o nosso apelo. Temos o app Rede Mulher, um aplicativo construído pelo governo de Estado, em parceria com a Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, justamente para que facilite o acesso a essa mulher, de medidas protetivas, acionamento do 190, garantia do registro do R.I.O., tudo para que a gente consiga cada vez mais facilitar para que essa mulher chegue à rede de proteção e esteja segura no nosso Estado. Obrigado, Julia, pela participação. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, Paulo Vitor. E o Cristo Redentor, aliás, no giro de hoje, vamos de emprego pelo Estado, Casa G20 vai sediar exposições e apresentações musicais, e o prazo para entrega do Imposto de Renda será aberto essa semana. Começa esta semana o prazo para entrega do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2024. Os contribuintes podem apresentar suas declarações de 15 de março até 31 de maio. Com as novas regras, ficam isentos de apresentar a declaração quem recebeu até R$ 30.639,90. A expectativa da Receita é de receber 43 milhões de declarações. Já está em funcionamento a Casa G20, na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na zona sul do Rio. O espaço será palco para o ambiente de promoção da identidade fluminense e intercâmbio cultural entre o Brasil e as demais nações envolvidas no mais importante Fórum Mundial de Cooperação Econômica. A casa ficará aberta até novembro, mês previsto para a realização do encontro, que reúne as 19 maiores economias do mundo. A Secretaria de Trabalho e Renda está oferecendo mais de 4 mil vagas de empregos formais, estágios e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Os maiores salários, de quase R$ 6 mil, estão nos bairros de Santa Cruz e Jacarepaguá, e também na cidade de Duque de Caxias. O secretário Arthur Monteiro detalha quais os requisitos para concorrer às vagas. Eu aconselho ele a ir no Cine mais próximo, onde nessa rede social ele pega a informação do Cine mais próximo, a sua casa também. Quais são as documentações necessárias para concorrer a uma dessas vagas? Olha, quando ele vai no Cine, a documentação PCC da Estrada é a documentação normal, a identidade. Agora, quando ele vai à empresa fazer entrevista, é a documentação que a empresa pede. São vagas de carteira assinada, de estágio, de jovem aprendiz. Essas vagas são disponíveis para todas as regiões do nosso estado? São sim. Essas vagas são um emprego formal e é distribuída aonde as empresas precisam da mão de obra. E agora sim, o Cristo Redentor ganhou iluminação especial nesse domingo, como alerta para os males provocados pelo uso de cigarros eletrônicos. A ação faz parte de uma campanha da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, em parceria com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor. Desde 2009, a Anvisa proibiu o comércio dos dispositivos eletrônicos, conhecidos popularmente como vapes. No entanto, a falta de fiscalização no país acaba permitindo que qualquer pessoa tenha fácil acesso a esses aparelhos. Por esse motivo, a campanha é contra o projeto de lei de 2023, que propõe a liberação do comércio do cigarro eletrônico no país. Nós, médicos, pneumologistas, cardiologistas, pediatras, grupos de cuidados com adolescentes, estamos unidos junto à sociedade civil no sentido de esclarecer os malefícios de todos os dispositivos de tabaco aquecido, dos vapors, como os jovens costumam chamar, e esses produtos todos enganosos que atraem, sobretudo, essa população muito jovem e de crianças e que têm adoecido de maneira absolutamente sem solução. Nós temos visto jovens, adolescentes com danos pulmonares irreversíveis e o nosso dever é alertar as famílias e aos próprios. Por isso, temos utilizado, inclusive, redes sociais que alcançam essa população no sentido de esclarecê-los e, portanto, dar as informações necessárias mostrando o quão mal faz tudo isso. Então, hoje, o nosso compromisso, como presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia, é manter viva essa campanha até que a Anvisa, nossa agência regulatória, defina e ratifique a regulamentação que tem vigência no Brasil desde 2009. E a Alerje cedia hoje o debate Democracia, o papel da Advocacia Geral da União, do TSE e de várias instituições de defesa do Estado Democrático de Direito. O evento será ao vivo a partir da uma da tarde. O Bom Dia Alerje fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar o nosso e-mail, tvalerje, arrobaalerje.rj.gov.br. A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você! A gente se encontra amanhã às 9 horas. Um ótimo dia para você!